muito bom dia pessoal do canal estamos chegando aqui na praia da casta doce em arambalé hoje um dia calmo tranquilo a lagosta parada quero aproveitar e fazer esse vídeo mostrar para você como está a situação atual atualizando os vídeos como está a situação aqui na praia é hoje dia 6 de junho de 2024 agora são 9 horas e 50 minutos aí vou mostrar então para vocês como é que está a situação da praia a devastação não chega a ser geral mas é grande infelizmente a nossa lagoa sofreu muito com essa enchente que nos trouxe então ondas muito forte com ventanias e aí aconteceu tudo isso aí que vocês estão vendo várias árvores foram derrubadas os butiazeiros que era um símbolo da nossa praia aí todos foram arrancados a força da natureza tão grande que parece que arrancou com a mão aí ó é incrível olha aí pessoal lá como é que está então a nossa praia costa doce aqui em arambalé até o sabiá tá ali olhando ver o que que restou aqui aqui das árvores aqui e aí pessoal a lagosta paradinha baixou bastante e tá longe ainda no seu nível normal mas tá calma hoje no dia promete ser mais quente parece que vem uma semana aí de mais calor então vai ser ótimo então cada centímetro que baixa para nós é um quilômetro de esperança que essas águas voltem ao normal e que chega de sufoco né pessoal você que mora em outra cidade aí não sabe como é que está aqui a situação aproveite então para olhar esse vídeo aí se não é inscrito no canal do celemar de árvores se inscreva aí Dê um like aí compartilhe o vídeo para você receber novas notificações aí mas tem que clicar no Sininho aí tá pessoal aqui a figueirinha estava crescendo infelizmente a água arrancou ela Olha aí que a raizama dela A força da natureza é incrível Arrancou com raiz e tudo Aí está a figueirinha aqui Praticamente perdida Não sei qual é O que a prefeitura vai fazer a respeito desse caso Mais árvores caídas ali Aqui o condutor subterrâneo Da iluminação Está exposto A iluminação foi inaugurada O ano passado agora Infelizmente Ela não está muito danificada Caiu alguns postos Mas Vai criar problema aí Para a prefeitura acertar tudo isso aí de novo Destruiu algumas caixas Onde recebe a fiação Então vai ter um trabalho Até a temporada se Deus quiser Está longe ainda Vai estar tudo Normal Para o pessoal vir aproveitar Fazer seu veraneio aqui nas férias Olha aí pessoal Foi muito séria Claro que em relação às outras cidades Não chega a ser uma calamidade pública Para nós aqui Mas é É uma calamidade para a natureza Olha aí Olha essa árvore aí Que arrancou com tudo Ficou com as raízes expostas aí Tombadas Infelizmente Ali mais outra Lá adiante mais outra E aconteceu tudo isso aí Olha o condutor aqui Subterrâneo Está até fora do lugar Olha Outra árvore aqui Condutor fora do lugar A prefeitura vai ter um trabalho grande Se reventou algum filme Vamos ter que refazer toda a instalação Olha aí Olha aí pessoal Várias árvores caídas As muretas Que dividiam a praia do passeio Aqui Nem aparece mais Se foi arrancado Está enterrado E aí É isso aí Mais outra árvore ali caída Várias árvores Diz que eu estou só mais aqui Perto do centro aqui Vem lá para o terminal Deve ter mais Deve ter mais estrago Na vegetação Nas árvores Olha aí Outra árvore caída Suas raízes expostas aí Lá vai adiante mais Tem outra lá Olha aí pessoal Coisa muito incrível Tem um pessoal aqui Fazendo uma vistoria aí Bom dia O pessoal então É incompetente aí Fazendo uma vistoria Um levantamento Nos estragos Para ver o que pode ser feito Daqui para frente Claro Tudo isso O tempo Nos ajudar Né pessoal O tempo ajudar aí As coisas vão Voltar ao normal Devagarinho Mas vão Muito serviço Eu creio que Vai demorar uns dois Três meses então Para esse pessoal aí Conseguir Não vão deixar como era Mas A sombra vai diminuir O pessoal já sabe No verão Vai ter menos sombra Mas o pessoal quer saber Da areia Quer saber da água Claro Muita gente gosta da sombra Né Tomar seu chimarrão na sombra Mas é isso aí Que são Mas é isso aí Muita gente gosta de Muita gente gosta de